Não são poucas as pessoas que têm nos procurado e comentado problemas com insônia, dor de cabeça constante, que até ouve chamar os seus nomes e quando olha não é ninguém. Entenda bem minha amiga, meu amigo, que está acessando a nossa igreja pela internet. Há pessoas que são vítimas de trabalho de bruxaria, feitiços, magia, maldições, proferidas, hereditárias. E toda terça-feira, na sessão espiritual do descarrego, nós desfazemos esses males. E na oportunidade, você estará recebendo uma água que vem de Israel, do Rio Jordão. O mesmo lugar que Jesus se batizou, o mesmo lugar que Naamã mergulhou e foi curado da lepra. Eu não sei qual é a lepra que você tem na sua vida. Talvez não é uma lepra física, não é uma doença física, é uma doença no seu casamento, na sua família, no seu interior. Você é o meu convidado para toda terça-feira estar aqui, na Avenida Ministro Edgar Romero, 681, às 7, às 10, às 3 da tarde e principalmente às 7 e meia da noite, na sessão espiritual do descarrego. Vamos lutar juntos e quebrar todas essas maldições.